As motos atuais vêm repletas de tecnologia. No episódio de hoje, vamos mostrar as diferenças entre o controle de tração on e off-road. Pessoal, vou mostrar para vocês as diferenças entre o controle de tração on-road, off-road e desligado. Então a gente pegou um chapadão de terra aqui, eu vou vir em primeira marcha e vou acelerar tudo. Primeiramente no módulo on-road, vocês vão perceber que a moto fica exatamente no eixo. Por mais que acelere tudo, provoque a moto, o controle não permite o deslizamento da roda traseira. Já no módulo off-road, eu também vou acelerar tudo. Vocês vão perceber que a traseira dá uma leve escorregada, porém quando ela começa a passar do ponto, a eletrônica entra para ajudar na segurança do motociclista. E quando eu desligar tudo, aí realmente, é piloto e máquina, não tem nenhuma intervenção eletrônica. Vocês vão perceber que o comportamento da moto pode ficar bem a risco dependendo da aceleração do piloto. Então, nossa sugestão é, para você andar em estradas de asfalto, estradas bem pavimentadas, no seu dia-a-dia, o módulo de tração on-road. Já se você vai para o off-road, recomendamos um bom curso de pilotagem e o módulo off-road. Ele vai permitir que você consiga superar os obstáculos, mas se você passar do ponto, o controle vai lá e entra. E desligar o motor de tração vale a pena em algum momento? É muito raro. Talvez, se você estiver em uma condição de piso muito fofo, ou uma lama, onde a pernão traseira realmente precisa utilizar bastante. Se não, não faz nenhum sentido. A eletrônica está aqui para te ajudar. Gostou do vídeo? Então vá até um concessionário e pilote uma Triumph com a TRX. Nos vemos na estrada!